Gente, é também complicado você dizer eu sou a favor ou eu sou contra. Você não disser que eu sou a favor, por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo. Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Eu não vou falar em termos do que eu sou a favor, porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai me dizer, sabe que isso seria justo dentro de um contexto tão injusto? Vocês prestaram bastante atenção nesse vídeo que eu coloquei primeiro aí pra vocês verem. Marcia Tiburi, a filósofa esquerdista, fez até um livro, o livro dela é Como Conversar com o Fascista. Só que numa rádio, numa entrevista com o Kim Katanguirre, acho que é assim que fala, não sei muito bem o nome que fala, Kim Katanguirre, ela é do MBL lá. Assim que ela viu o cara, ela se cagou toda, se tremeu toda, não quis dar entrevista na rádio lá, né? E saiu da entrevista, sem mais sem menos, com uma foto de educação e fez um livro dizendo Como Conversar com o Fascista. Tem até um vídeo dela de Como Conversar com o Fascista, e ela explica o livro dela lá. Então, ela escreveu o livro e não leu o próprio livro, já começa aí, entendeu? O cara chegou lá, cumprimentando todo mundo, educadamente e tal. Aí a menina pega e sai, fala que deveria ter avisado antes, que ela não aceitaria conversar com o Fascista, que não sei o quê e tal. Aquela papagaia toda de pessoal de esquerda. Vocês viram aí o tipo de pessoa que é. É a favor do assalto. Ela fala que a culpa do assalto é o capitalismo. Porque o pobre, favelado, ou vítima da sociedade que ela diz, vê um celular, vê um iPhone, um S8, quer ter o S8, quer ter um tênis da Nike, quer ter uma moto, o que ele vai fazer? Ele vai roubar pra ter. Por que o vagabundo não vai trabalhar, vai vender picolé, igual muitas outras pessoas pobres também fazem isso? Simplesmente, até um vendedor de picolé, ele consegue comprar a porcaria de um celular sem precisar assaltar ninguém. Entendeu? Como essa Marcia Tiburi aqui fala, que ela é a favor do assalto. Veja bem o pensamento de uma esquerdista, como é que é a favor do assalto. Ou seja, um vagabundo, ele pode estar armado. Um vagabundo pode se armar e ir lá e assaltar o iPhone dos outros, o outro, o celular, ou o carro, o que for. Agora um cidadão de bem não pode portar uma arma pra se defender desse vagabundo. Então assim, se vocês querem uma resposta jurídica da coisa pra dizer que vocês não tenham nenhuma consequência, não atirem. Vocês só podem atirar a partir do momento que vocês forem alvejados. Vocês só podem atirar a partir do momento que vocês forem alvejados. Temos aqui também os direitos humanos, que eles dizem que os policiais só podem atirar no vagabundo se caso o vagabundo ali, o bandido, o traficante lá, primeiro alvejar o policial. Ou seja, como que um policial morto vai se defender? Então por isso que às vezes Bolsonaro pega e fala que vagabundo tem que morrer mesmo por causa disso, que eles não têm pena de matar um policial. Entendeu? É mais pela lógica. O policial está ali defendendo a sua vida, colocando em risco a sua vida para defender um cidadão de bem. Então ele coloca a sua vida em risco pela sociedade. Aí o vagabundo tem que matar o policial primeiro, para depois o policial ali. Enfim, então você vê o nível que é esse pessoal de esquerda falando sobre a sociedade. Estamos na mão desses vagabundos aí. Bom dia. E a prova que o desarmamento de civis é um engodo dos números da violência que só cresceram desde o estatuto em 2003. As pessoas de bem não têm mais o direito de se defender. As campanhas desarmaram o cidadão, mas não os criminosos. E como o Estado é incapaz de proteger a sociedade, estamos nas mãos de bandidos e malfeitores que se impõem pelo poder de fogo e o governo ainda nos diz para não reagir. É isso que os criminosos querem. Um povo inerde, indefeso e totalmente rendido. Quanto mais vulnerável é o cidadão, mais violento é o criminoso. O estatuto tirou de nós o direito natural da legítima defesa. e nos entregou como ovelhas para o sacrifício. O suspensão também que nesse vídeo que eu coloquei agora até uma criança, até uma criança tem noção da importância do cidadão se defender. Até uma criança, cara, nem sei quantos anos tem uma criança dessa aí, oito, nove anos, sei lá, ela tem uma noção do cidadão se defender, né? Mas não, o policial tem que tomar tiro primeiro para depois atirar, né? O cidadão tem que morrer para depois se defender. Ou seja, o cidadão, o governo pega e cria leis. Desarma a população. Isso você vê na história. Você vê no comunismo, né? Que é o socialismo também. Você vê no nazismo, Hitler desarmou toda a Alemanha, né? Assim aconteceu no fascismo também, na Itália desarmou toda a população. Todo governo totalitarista, o que eles fazem primeiro? Desarma a população. Para ser mais fácil controlar a população. Isso é simples. Aí você vem falar que nazismo é de direita, sendo que o nazismo, mesmo que foi contra a União Soviética, contra o comunismo, todo viés do socialismo é em volta da esquerda, é em volta do socialismo. É fato. Tanto que se você for procurar o nazifascismo, é a mesma coisa. São os mesmos ideais. Então o Estado vai lá e desarma a população, igual o Lula, sancionou a lei aí, em 2004, não lembro muito bem, em 2006, desarmando toda a população. É lei o desarmamento. Ninguém pode ter arma em casa. Entendeu? E para você ter uma arma em casa, é uma série rigorosíssima de requisitos para você poder se armar. salvo se você for militar ou algo assim. Mas enquanto isso, os bandidos estão armados. Vocês que gostam de rebolar na cara do crime, olha isso aqui. Olha. Olha o tamanho do buraco. Aí o tamanho das varalas. Isso é na sua cabeça. Tá, tá, tá. Então, rebola na cara do crime, não, que ela dá a puta. Veja bem aí o vídeo que eu mostrei para vocês de uma criança dentro de um carro, filmando uma arma carregada, dizendo para não sambar na cara do crime. Senão você vai morrer. Você vê uma criança com uma arma dizendo para não sambar na cara do crime. Então, a gente vive uma ditadura aqui e vocês não percebem. Muitos não percebem, muitos ignoram isso, porque vivem a pão e circo, vivem a mercê de Bolsa Família, Bolsa Esmola. Se você tem sua Bolsa Esmola, está pagando sua conta, não está trabalhando, está bom. É isso que o governo quer, que vocês fiquem independente do governo, enquanto a nossa saúde está precária, a educação é uma merda, é uma das piores do mundo. A segurança, não existe segurança. São mais de 80 mil mortes por ano no Brasil. Nem se você for para o Iraque, se você for para a Síria, sei lá onde está, uma guerra aí no Oriente Médio, nem lá tem tanta morte igual tem no Brasil. É uma pouca vergonha do Estado, do governo, que rouba da gente todo mês nossos impostos altíssimos e caríssimos para nós ficarmos à mercê de bandido. Aí tem essa imagem aí que eu coloquei para vocês, do Direitos Humanos defendendo um estuprador. O cara estuprou três crianças e passou em primeiro lugar na faculdade, sei lá, das contas lá, e quebrando o tabu, a página quebrando o tabu, de acordo com a página caneta desescrevizadora, e a Globo, defendendo um estuprador, porque bandido bom é bandido recuperado. E é mais um estuprador, um cara que filmou e poste na internet fotos e vídeos de crianças, que é a qual ele cometeu o crime ali, e aí fica por isso mesmo, essa é a nossa justiça, entendeu? Então eu acredito que a população armada, esse bando de coisas aí não acontece, porque se um vagabundo souber que dentro da casa de um cidadão de bem tem uma arma carregada, ele não vai entrar. Se ele souber que dentro de um carro de um cara trabalhador tem uma arma carregada, ele não vai assaltar. Esse é o meu posicionamento sobre o porte de arma. Creio que devem ter requisitos, sim, glorosíssimos, não é qualquer pessoa que possa ir lá e ter uma arma dentro de casa, porque sabemos que exigem pessoas desequilibradas, pessoas com pavio curto, que se tiver uma arma, qualquer coisinha no trânsito quer matar. Qualquer coisinha dentro de casa vai e mata a esposa, mata o filho por qualquer coisa. A questão é, a segurança em primeiro lugar, não é em qualquer mão, em qualquer pessoa que você vai lá e vai deixar uma arma. É simples isso. Mas caso aconteça, que acontece, infelizmente acontece, a pena pode ser triplicada para uma pessoa dessa que teve o porte de arma e usou para um malefício. Então esse é o meu posicionamento, o vídeo que eu estou fazendo para vocês aí, sobre a questão do armamento. Eu sou a favor do armamento do cidadão, para ele que ele se defenda, e pronto, acabou. A paixão pelas armas, mas continuo, tanto é que eu sempre digo, se eu chegar lá, você, cidadão de bem, no primeiro momento, vai ter isso aqui em casa. Você, produtor rural, no fim de imprimir de mim, vai ter isso aqui também. Cartão de visita para invasor, tem que ser cartucho de 762, com estudante, nisso tudo, e obviamente, te mudando o código penal. O que mais importante do que a tua vida, é a sua liberdade. Povo armado, jamais será esclarecido. Parabéns ao tal...